Olá, pessoal, tudo bem? Aqui o Thiago Henrique. Nesse vídeo eu vou falar sobre o quadro complementar de oficiais, os QCO, que são aqueles oficiais de carreira formados pela Escola de Formação Complementar do Exército Brasileiro. Então, de repente, você que sonha em se tornar um oficial de carreira do Exército Brasileiro e não conseguiu ingressar através da Escola Preparatória de Cadência do Exército para se transformar, para se tornar um oficial combatente de carreira, você tem essa outra possibilidade. Só que o primeiro requisito para que isso aconteça, para que você possa fazer o concurso da ESFESEX, Escola de Formação Complementar do Exército Brasileiro, é que você tenha um diploma de nível superior em uma das áreas de interesse do Exército. Eu vou falar aqui as áreas para você, mas é importante que você saiba que você precisa se formar em uma faculdade fora, uma faculdade civil. Você se forma nessa faculdade, uma faculdade reconhecida pelo MEC, e aí, de posse desse diploma, você já está apto a fazer o concurso. Quais que são as áreas de interesse que normalmente abrem vaga para o concurso da ESFESEX? Então, a gente tem administração, ciências contábeis, comunicação social, direito, direito, economia, enfermagem. Então, enfermagem, um detalhe aqui, né? Enfermagem, o concurso para ser oficial da área de enfermagem, não é pela Escola de Saúde do Exército, e sim pela Escola de Formação Complementar do Exército. Estatística, informática, magistério, e aí diversos magistérios, né? Diversos segmentos do magistério. Psicologia, pedagogia e veterinária. Então, essas são as áreas que abrem concurso para você se tornar um oficial de carreira, desculpa, já ia me confundindo aqui, um oficial de carreira QCO, do quadro complementar de oficiais. E como eu ia falando aqui, oficial combatente de carreira, por que eu ia falando isso? Porque eu quero explicar para você a diferença entre aquele oficial que é formado pela AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, e o oficial formado pela Escola de Formação Complementar do Exército. O oficial formado pela AMAN, ele é um oficial combatente de carreira, ou seja, ele é formado e atua na área FIM, ou seja, na finalidade principal do Exército Brasileiro, que é o combate, tá certo? Já o oficial formado pela Escola de Formação Complementar do Exército, ele não é um oficial combatente, ele é um oficial do quadro complementar. Dessa forma, ele desempenha atividades complementares às atividades do Exército Brasileiro, às atividades FIM do Exército Brasileiro. São atividades importantíssimas para o bom andamento de todas as funções do Exército, tá certo? Então, essa é a principal diferença aí entre um oficial combatente de carreira e um oficial de carreira do quadro complementar de oficiais, tá certo? Então, você já sabe que tem que ter nível superior, você tem que ter um diploma de nível superior. Detalhe, não vale diploma de nível tecnólogo, tem que ser um diploma de nível superior. E outro detalhe também, você tem que possuir a graduação na área que você vai concorrer. Então, por exemplo, você é formado em Matemática e tem especialidade em Economia. Você não pode se inscrever para concorrer às vagas dos economistas. Por quê? Você não tem graduação em Economia, você tem só uma pós-graduação em Economia, tá certo? Ou seja, você precisa ter a sua graduação, o seu nível superior, tá? A sua graduação na área que você quer disputar a vaga, tá certo? Beleza? Quem que pode fazer o concurso? Homens e mulheres até 36 anos de idade, tendo como referência o dia 31 de dezembro do ano da matrícula. Outro detalhe, presta muita atenção. A matrícula, normalmente, ela é feita no ano seguinte ao ano que você faz a prova. Ou seja, né, vamos dar um exemplo. Se você faz a prova agora em 2019, que é o ano que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Se você fez a prova em 2019, a sua matrícula vai ser em 2020, ok? Dessa forma, você precisa ter 36 anos de idade até o dia 31 de dezembro de 2020. Se você fizer 37 anos em qualquer momento até o dia 31 de dezembro, inclusive, você não pode fazer o concurso. Então, se você fizer 37 anos no dia 31 de dezembro do ano que vem, você não pode fazer a prova, tá certo? Então, muita atenção com relação a isso aqui, pessoal. Eu já vi gente aí que investe tempo, investe dinheiro e acaba perdendo o concurso porque não atenta para a idade correta de realização do concurso, tá? Uma outra coisa aqui, ó, o curso tem duração de oito meses. O seu curso de formação, ele é realizado lá em Salvador, na Escola de Formação Complementar do Exército. E ele dura oito meses. E ele é dividido aí em três partes. A primeira parte é a formação comum, que é a formação que todos os primeiros tenentes alunos, eles vão passar. Então, todo mundo é como se fosse um período básico, eles vão aprender coisas básicas de quartel, de militarismo, vão aprender a gerar um serviço, vão aprender a atirar. Então, são coisas básicas e que todo mundo precisa saber. Depois disso, eles vão ter a formação específica, que, obviamente, cada um, cada segmento, cada especialidade vai ter a sua formação diferenciada. Afinal de contas, um economista, por exemplo, ele vai desempenhar funções diferentes de um professor, de um enfermeiro, tá certo? De um contador, tá? Então, cada especialidade vai ter as suas atividades específicas e, por isso, eles têm a sua formação específica. E a terceira etapa é a da pós-graduação. Então, o militar que se forma ali na SFSEX, ele pode aí já sair com a sua pós-graduação, com o seu diploma de pós-graduação, tá certo? Durante a sua formação na SFSEX, como eu falei agora, há pouco, você é um primeiro tenente aluno. Primeiro tenente aluno, inclusive, você recebe o salário como primeiro tenente, tá? Agora, um detalhe aqui, você vai ter alojamento, alimentação pra você lá na escola, mas isso não, você não vai ter isso pra sua família, tá certo? Então, se você é casado, tem filho, você não vai poder alojar a sua família lá no alojamento desse SFSEX, tá? Se você vai se deslocar lá pra Salvador, ou você não vai poder ocupar um PNR, tá? Uma casa da vila, tá certo? Então, nesse caso aí, se você for levar a sua família pra Salvador, você vai ter que colocar eles em uma casa alugada, em um apartamento alugado, tá? Ou na casa de algum parente, de algum amigo, enfim. O alojamento lá, os alojamentos só são disponíveis mesmo para os alunos, tá certo? Para os alunos do curso de formação da SFSEX. E você vai, como eu falei, ganhar já, receber como primeiro tenente, tá? Isso é uma vantagem muito boa. Como que funcionam as suas movimentações? Ou seja, os locais que você vai ser transferido após a sua conclusão do curso. Em toda escola de formação é assim. No final da sua formação, o Exército vai disponibilizar as vagas que ele tem necessidade. Então, o Exército vai falar, eu preciso de dois militares formados em ciências contábeis em Brasília, e eu preciso de um em Manaus, e eu preciso de um no Recife, eu preciso de um enfermeiro no Rio de Janeiro, enfim, eles vão dar a sua necessidade de vagas. E aí, dentro dessa necessidade de vagas, os alunos vão escolher, tá certo? E como que é feita essa escolha? Essa escolha é feita do primeiro até o último, ou seja, do aluno melhor classificado no curso de formação até o último aluno. Então, essa escolha não tem por base a nota do concurso, tá certo? Isso não faz diferença se você for o primeiro ou o último do concurso. O que vai valer são as suas notas da formação. Um detalhe muito importante. Então, o primeiro lugar lá, ele vai escolher o primeiro lugar em Pedagogia. Ele vai escolher lá pra onde ele quer ir. O último colocado, ele vai escolher o que sobrar, tá certo? Então, é dessa forma aí que é feita as escolhas de unidades, né, pra você ser transferido. Um detalhe também, se o seu marido ou a sua esposa é um servidor público federal, tá, essa locomoção, tá, de, por exemplo, você foi transferido lá pra Manaus, essa locomoção do seu cônjuge pra te acompanhar, ela é garantida pela nossa legislação, tá? Então, você vai conseguir, se o seu marido, se a sua esposa for um servidor público federal, tá? Um detalhe aqui, bem importante pra você que já é casado. Outra coisa, as inscrições pro concurso da SFSEX, normalmente elas ocorrem ali no finalzinho de junho, no começo de julho. E detalhe, essas vagas aqui, essas especialidades que eu falei pra vocês, não necessariamente o Exército precisa desses profissionais todo ano. Ou seja, não é todo ano que abre vaga pra todas essas áreas. Então, tem ano que abre vaga pra pedagogo e não abre vaga pra veterinário. E vice-versa, tem ano que abre pra um e tem ano que não abre pra outro. Ou seja, o número de vagas de cada especialidade vai depender da necessidade do Exército Brasileiro. Tá certo, pessoal? Entenderam isso aí? Então, importante que você tenha esse entendimento. Eu procurei bater aqui os principais tópicos do concurso, tá? Pra tirar dúvidas de vocês. Se você ficou com mais dúvida sobre o concurso do quadro complementar de oficiais, deixa aqui abaixo que eu te respondo. De repente eu faço um outro vídeo, tá certo? A intenção é realmente ajudar. E se você gostou, se inscreve no nosso canal, deixa o seu curtir, compartilha esse conteúdo com outras pessoas que você sabe que tem interesse. E me segue também lá no Instagram, tá ok? Thiago Henrique, underline Elite 1000. Forte abraço, desejo muito sucesso pra você. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.